Olá, eu sou Renata Grinfeld, coordenadora do Projeto Nós, uma iniciativa pela Educação Integral em Territórios Amazônicos pela Comunidade Educativa Cidade. Essa é uma iniciativa coordenada pela Pórticos, que conta com acompanhamento técnico da Flaxo Brasil e ações dos parceiros INICEF, Centro de Referência em Educação Integral, Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Comunidade Educativa SEDAC, em 34 municípios dos estados do Amazonas, Amapá e Maranhão. A ação da Comunidade Educativa SEDAC está focada na escola, mais especificamente na formação de professoras, professores, coordenadoras e coordenadores pedagógicos que atuam nos anos finais do ensino fundamental, com o objetivo de fomentar a leitura e escrita em rede, potencializando as culturas locais dos planejamentos. Os conteúdos trabalhados nas formações foram, essencialmente, a organização do trabalho por projetos didáticos e o acompanhamento das aprendizagens. Então, em 2022, a gente realizou dois ciclos com formações virtuais e presenciais, visitas nas escolas e muitas trocas de aprendizagem. Todo mundo ensinou, todo mundo e todo mundo se responsabiliza. E com o objetivo de compartilhar um pouquinho desse trabalho, a gente vai apresentar pequenos vídeos durante essa semana, um por dia, nos quais participantes das formações trouxeram suas contribuições em temas fundamentais. Eu não perco. Eu sou Thais Cerdela, atuei como formadora no Maranhão e, aproveitando esse espaço, organizei perguntas de participantes de diferentes municípios para sistematizar os conhecimentos em torno dos projetos didáticos. Renata, um dos nossos focos de estudo foi a questão do protagonismo dos estudantes. Como a gente pode pensar esse protagonismo nos projetos didáticos? Eu tinha uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, a escuta dos estudantes para pensar os planejamentos é fundamental, né, para garantir esse protagonismo. Isso pode acontecer em instâncias como assembleias, grêmios ou votações, dentro ou fora da sala de aula, né, para que eles participem de tomadas de decisão. É importante para isso que o professor ou professora explique, informe as etapas e objetivos do projeto, explicitando onde eles devem chegar, então qual que é o objetivo comum e como eles vão ser avaliados. Assim, além de definirem coletivamente um produto final, eles podem participar de outras decisões que consideram seus interesses nos planejamentos. Por exemplo, um determinado tipo de música para o trabalho sobre um gênero textual. Aqui só para citar um exemplo, o rap, né, que tem entrado aí nas escolhas. Escolherem quem vão convidar para uma entrevista que vai aprofundar um determinado assunto, um conhecimento, enfim. Escutar o que eles dizem e confiar nessas escolhas. Aliás, outro aspecto importante para garantir o protagonismo é ter altas expectativas em relação às aprendizagens dos estudantes. Porque isso vai gerar maior autonomia, responsabilidade e, consequentemente, criação de sentido. E só para finalizar, a gente tocou no assunto da avaliação, outra forma de pensar o protagonismo é a partir da autoavaliação processual, garantindo espaço de reflexão sobre se e como eles estão aprendendo. E isso certamente ajuda a ampliar os argumentos que eles constroem em torno das suas próprias aprendizagens. Bacana. Você falou um pouquinho dos estudantes, né? Outra dúvida é como envolver mais os professores na proposta de trabalho com os projetos didáticos. Bom, primeiro é preciso garantir espaços e tempos para esses planejamentos coletivos, né? Porque a gente está pensando nos anos finais do ensino fundamental. Então, por isso, é possível planejar conteúdos que dialoguem entre si, né? Em função, por exemplo, de situações e problemas, nas quais os estudantes vão precisar de diferentes disciplinas para resolver, de diferentes conteúdos, né? Então, só para dar um exemplo, um trabalho com mapas que vai envolver geografia, né? Conteúdos de geografia para mapear, por exemplo, o entorno da escola, os equipamentos que tem em torno da escola. Vai precisar da compreensão de distâncias, escalas, isso vai envolver conteúdo de matemática. Enfim, vale conversar com colegas de diferentes disciplinas para que possam planejar juntos, né? Esses projetos interdisciplinares, mas precisa ter esse tempo e espaço. Legal. E a gente teve agora, no final do ano, a culminância de alguns projetos, né? Muitas escolas apresentaram a seguinte dúvida. Bom, e a gente pode repetir esse projeto no que vem? Sim, pode sim. Primeiro, é muito importante registrar e deixar como se fosse um portfólio, né? Dos processos de cada projeto, das etapas, e que podem ser realizados em diferentes turmas, até para pensar em trocas de projetos de escolas, né? Mas, enfim, isso é outro tema. Vamos voltar para a repetição. Mas eles vão ser adaptados de acordo com cada turma, porque as turmas são diferentes, né? Um ano, mesmo que você dê aula no mesmo ano, as crianças que chegam são diferentes. As crianças, adolescentes ou jovens, né? Então, não se trata de copiar e colar, mas sim de fazer uso de um planejamento adaptando para determinadas características, né? Então, só para dar um exemplo, quando eu fui professora, todos os anos a gente fazia um projeto de indicação literária, mas os livros que iam ser indicados, eles mudavam de acordo com as escolhas dos estudantes. E eu também pensava atividades em agrupamentos, isso dependia muito da característica daqueles estudantes daquele ano, né? Então, a base do projeto era a mesma, mas em cada ano a gente tinha ali variações, de acordo com as suas características. Legal. Bom, gente, acho que essas eram as dúvidas, né? A gente inicia com esse vídeo, uma sequência de vídeos que vão ser compartilhados todos os dias dessa semana, com o objetivo de compartilhar experiências e aprendizagens dos participantes envolvidos aqui na iniciativa NOS. Esperamos que todos possam aproveitar, se inspirar, para poderem criar novos projetos em diálogo com seus contextos e valorizando as suas culturas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.